A semana começa com ela, mais um Rapidinhas do Nézio Abugento, com as notícias do universo da cultura pop que você PRECISA saber para comentar antes com seus amigos. Velozes e Furiosos 7 está destruindo recordes de bilheteria. O filme rendeu quase 150 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e chutou a bunda do recorde anterior do mês de abril, que era do Capitão América o Soldado Invernal, com 95 milhões. Normalmente em abril os filmes não rendem tanto quanto em julho, mês de férias dos americanos. Velozes e Furiosos 7 será, pelas projeções, o filme da franquia a dar o maior lucro. A projeção internacional é que o filme chegue perto dos 400 milhões de dólares no mundo apenas no final de semana de estreia. Eu fiz um vídeo sobre Velozes e Furiosos 7. Clique aqui e confira. Rob Liefeld, o cara que criou o Deadpool, compara o filme que vem por aí com os filmes do Homem de Ferro e Guardiões da Galáxia. Raramente os criadores dos personagens em quadrinhos que vão para o cinema ficam empolgados com isso. Vide o Alan Moore que sempre pede para tirar o seu nome dos créditos dos filmes. Mas como o Liefeld é um tremendo de marqueteiro, eu entendo ele fazer um Huawei em cima da sua criação. O problema é que o Rob Liefeld é um pateta que deu sorte na vida. Guilherme Del Toro disse que já mandou o roteiro de Dark Universe para ser aprovado pela Warner Bros. Dark Universe vai unir uma série de personagens sobrenaturais do Universo DC em um filme que eles criam a sua própria Liga da Justiça. Enviamos o roteiro para revisão e agora tudo depende de calendário. Eu acho que o roteiro e os personagens estão sólidos, disse Guilherme Del Toro. Dark Universe ou Liga da Justiça Sombria terá John Constantine, Zatanna, Deadman, Etrigan o Demônio e outros personagens. Del Toro disse ainda que não tem certeza se vai conseguir conciliar as agendas para dirigir o filme, mas o novo filme vai sair sim, seja nas mãos dele ou seja ele como produtor, não interessa. Esse filme vai sair. Você acha que essa onda de filmes de heróis da DC vai dar tão certo no cinema quanto os filmes da Marvel deram? Deixe sua opinião nos comentários, visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos mais de 12 mil inscritos no canal, se você ainda não se inscreveu INSCREVA-SE AGORA, siga o Castrezana no Twitter AGORA, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook AGORA e seja meu patrão. Clique em GOSTEI e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. A onda de levar os contos de fadas da Disney para o mundo real não para de crescer. Depois de fazer um live action da Malévola, de levar a Cinderela aos cinemas, anunciarem um Dumbo com pessoas reais, agora é a vez de Ursinho Puff. Sim, pra mim vai ser sempre Puff, não me venha com essa de Poo, igual o Caco dos Muppets. Care-me de meu rabo, eu sempre vou chamar de Caco o sapo. E o Jesse Eisenberg disse como ele se sente na pele de Lex Luthor. Eu nunca tinha raspado a cabeça antes, é frio pra cacete.